Quarta edição da Maratona dos Cocheiros de Santo Aleixo da Restauração. Toda a logística mudou de cenário neste ano. E para melhor, um local mais apresível. Estava o Secretariado, onde ia entregando os dorsais de respectivos chacos que o continho exercei. Aos 300 participantes, no mesmo local, estava o pequeno almoço, que a organização disponibilizou aos participantes. Santa Aleixo da Restauração situa-se no Conselho de Moura, a poucos quilômetros da fronteira de Espanha, rodeado por uma paisagem natural magnífica, trazendo a esta Maratona todos os anos cada vez mais praticantes de BTT. Pois são muitos os que ficam fãs dos trilhos envolventes de Santa Aleixo, um canto do nosso país ainda pouco divulgado. Na Praça da Restauração, o local da partida e chegada da Maratona, ia se enchendo aos poucos. Controlo zero e entrava-se na manga de partida. Com boa disposição, iam passando os minutos, com o speaker a animar e com muitos habitantes locais a assistir. A este dia diferente na sua terra. Temos aqui a prova que o BTT proporciona, nem que seja um dia, aos habitantes de terras como Santa Aleixo, dias diferentes. Muitas das vezes, os participantes são mais que os habitantes das terras, onde se desenrola os eventos, trazendo sempre mais valias para estas populações. Minutos antes da partida, a organização agradeceu a presença de todos e deu as últimas informações. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Aleixo da Restauração, também preferiu algumas palavras de agradecimento a todos que neste dia se deslocaram à sua terra. Olá, muito bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas a todos estes atletas que, se era nosso bom dia, não agradeceram esta prova. Presente também esteve o Presidente da Câmara Municipal de Moura num gesto simpático e vendo que eventos como estes são uma mais-valia para o seu Conselho. Agradeceu a todos os presentes, como ao BTT Cocheiros, por organizar o evento desta envergadura e qualidade em Santa Aleixo da Restauração. Bom dia, queria saudar todas as pessoas presentes aqui a mais esta magnífica iniciativa que traz a Santa Aleixo e o Conselho de Moura a muitos praticantes do BTT. Em nome da Câmara, naturalmente, o meu agradecimento e saudação pela vossa presença. Os organizadores, mais uma vez, os parabéns por esta iniciativa e, mais uma vez, também a reafirmação da parte da Câmara Municipal de Moura em estar disponível para apoiar, porque estas iniciativas são importantes. Vivemos hoje tempos muito difíceis, muito complicados das nossas vidas. Este momento de partilha, de convívio e de amizade, são importantes. Desejo a todos uma boa prova e as minhas felicidades. Obrigado. Após as palavras de agradecimento, deu-se a partida. Após percorrer alguns metros nas ruelas de Santa Aleixo, entrava-se nos trilhos. Quilómetro 5, surgiam dois atletas da frente, Marco Fernandes e David Marques, já com uma vantagem sobre o resto da concorrência. Os perseguidores, ou dú da frente, seguiam ainda num pelotão compacto, com cerca de 9 elementos. O ritmo estava a ser muito forte, num percurso exigente. Tinha-se de gerir o esforço, pois podia-se pagar a fatura mais à frente. Aos poucos continuavam a chegar os restantes participantes. Aos poucos continuavam a chegar os restantes participantes. Aos poucos continuavam a chegar os restantes participantes. Aos poucos cheiros, proporcionando na totalidade do percurso, paisagens deslumbrantes. É sem dúvida, um diamante por lapidar esta zona do nosso país. Quilómetro 8, David Marques, surge isolado neste ponto. Marco Fernandes tinha furado mais atrás. Já com uma distância considerável para David Marques, surgiu o pelotão perseguidor, com 6 elementos. Bruno Martins, José Rato, Sérgio Marchado, Fernando Garrisso, Galácio Carolino e Eldel Silva, perseguiam David Marques. As distâncias já começavam a ser significativas para os que gostam da competição. Os que vão aos eventos numa de lazer, iam usufruindo dos magníficos trilhos nestes primeiros quilómetros. As distâncias já começavam a ser significativas para os que gostam da competição. As distâncias já começavam a ser significativas para os que gostam da competição. As distâncias já começavam a ser significativas para os que gostam da competição. As distâncias já começavam a ser significativas para os que gostam da competição. gostarem bastante para a superarem, mas num cenário esplêndido. Quilómetro 30, a frente da corrida com mais mudanças. Estava a ser uma prova bem disputada. David Marques deveria desistir após se ter enganado numa fase do percurso. Tendo assim a liderança da prova, este trio composto por Bruno Martins, César Machado e Galácio Carolino. O trio superava esta zona que também era bastante exigente. Música 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 Fernando Carriço seguia o trio da frente. Música 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 José Rato e Hélder Silva seguiam logo atrás, mas neste ponto, a frente da corrida tinha-se partido. Era um dos locais onde os mais fortes aproveitaram para atacar. Música 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 Muito atrás aparecia Marco Fernandes, que mais uma vez trazia um furo lento na sua roda traseira. Música Música Deixem-me-vos com as bonitas imagens desta maratona. Música 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 Foi a recuperação de Marco Fernandes Que surgia no quilômetro 56 Em primeiro lugar Isolado no percurso dos 65 quilômetros Na segunda e terceira posição E já a 3 minutos de Marco Seguiam César Machado E Jaime Silva Que também ele fez uma prova De trás para a frente Na praça da restauração Iam chegando aos poucos Os participantes dos 45 quilômetros Exaustos Mas satisfeitos Em Santo Aleixo da restauração Com muito público a assistir A chegada dos participantes Obtivemos a opinião do vencedor dos 45 quilômetros Fernando Carriço Do clube de praças da Armada Sim, foi bom Gostei bastante Nunca tinha cá estado Sim, o resto do percurso Estava bem marcado As marcações estavam muito boas O percurso bem escolhido Acho que é uma prova muito bem organizada Acho que já vem sendo o costume A prova ser assim tão bem organizada A coisa foi até aqui à chegada Ali na subida É que fugiste aos teus colegas Sim, eles vinham-me a tentar derrubar Vinham-me a tentar derrubar E eu tive de fugir Para eles não me dedarem ao chão Ah, malandro É um homem da toa Muito obrigado Nas imagens Ana Cebola A primeira senhora A cortar a linha de meta De um percurso dos 45 quilômetros Com o tempo de 2 horas E 45 minutos Marco Fernandes com o tempo de 2 horas e 49 minutos Percorria assim os 65 quilômetros Sendo o vencedor desta 4ª maratona do BTP Cocheiros Ficamos com as primeiras palavras de Marco Fernandes sobre a prova E o homem veio de Conceição do Faro Então, o que está listo? Muito cheiro Ah, eu conheço-te É capaz Eu tenho que baixar Eu tenho que baixar agora isto Pronto Então, o que está aqui esta maratona? É a primeira vez que faço qualquer passeio ou maratona aqui nesta zona E tenho a dizer que é um sítio espetacular Muito cheiro mesmo Durinho Sobe ideias Ah, mas é muito cheiro, valeu a pena Furei logo ao início Tenho vindo com a roda vazia Tenho gostado um bocadinho Fantástico, muito bem Percorso bem marcado, muito cheiro Estão de parabéns Já tinha ouvido falar bem desta maratona E este ano tinha curiosidade em ficar Estou já a oportunidade e estou muito feliz de estar aqui E nós também Olha, uma salva de palmas então para ele que vem de Conceição do Faro Algarve Eu estou Lando no dia Na segunda posição cortava a linha de metas Jaime Silva Com o tempo de 2 horas e 52 minutos Ele também deixou aqui a sua opinião Bartolomeu Só Bartolomeu Olha, isto está com o Algarve este ano Então está aqui esta maratona Está muito boa Bem marcado, está tudo aqui Cinco estrelas E gostou muito das subidas Sim, com frases como assim foi mais calmo Mas foi bom, foi muito bom Os meus parabéns então para o segundo lugar Na terceira posição César Machado Com o tempo de 2 horas e 53 minutos Obtivemos também a opinião sobre a prova de César Então onde é que vem? É agora Nome? César Machado E em Tartal e César? Porrei A semana passada estive no campeonato E agora senti Que esta semana o cansaço Da semana passada Mas deu para o terceiro lugar Deu, deu Vim gerindo a coisa Os meus parabéns Seja bem-vindo Estou sem a falta Estou sem a falta Com muita gente Na chegada convivia-se Antes de sair À cerimónia protocolar Da entrega de prémios Nos 45 quilómetros masculinos Terceiro lugar José Rato do BTT Aguiar Segunda posição Galácio Carolino Do BTT Torre E o vencedor Do percurso Dos 45 quilómetros masculinos Fernando Carriço Do clube de praças da Armada Nos 45 quilómetros Dos femininos A vencedora foi Ana Cebola Dos pedaleiras AC Évora Aqui é receber o prémio A solo Um pouco mais tarde Recebiam os troféus De segundo e terceiro lugar Na terceira posição Ficou a espanhola Tamara Sanchez Cardoso Em individual Na segunda posição Soraya Gil Do GTCT Repsol Polímeros No mesmo local Do secretariado Servia-se o almoço Num ambiente magnífico Aqui a entrega do troféu dos 65 quilómetros Na primeira posição Marco Fernandes Do clube BTT Com a sessão de faro A receber o seu troféu Nas imagens A entrega do segundo classificado Dos 65 quilómetros Jaime Silva Da equipa Tropa Do rechechido Na terceira posição Ficou César Machado Em individual Nos 65 quilómetros Femeninos A vencedora foi Maria Venâncio Do BTT Lollé Continuou-se num clima De grande festa Por estar de fora A quarta maratona Dos cocheiros Que mais uma vez Nos deslumbraram Com magníficos trilhos E com uma organização exemplar Do BTT Lollé 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma